Copa do Comércio de Futebol, oferecimento, Autoescola São Miguel, Jovi Calçados, Bar Souza, Mercado do Divanil, Fazenda Demarque, Supermercados Irmão Silva, Pesqueiro, Quatro Lagos, Pituca, Camisetas e Personalizados, Terra, Gramadão e Paulistana Móveis. Maravilha, estamos prontos para começar aí a segunda rodada da Copa do Comércio de Futebol, um grande confronto entre a equipe do Santa Cruz, veio lá da Varginha para enfrentar a equipe do Arcanjos Top Vidros. A Pituárbitro começa o jogo aqui na Arena do Pocinho para Santa Cruz Camarques versus Arcanjos Top Vidros. Aí Alex, volvendo para a equipe do Arcanjos, colocou lá na área, goleirão, já faz a defesa, primeiro investido da equipe do Arcanjos, na bola o Gabriel e o Boguinha, chance para a equipe do Arcanjos, foi por baixo, goleirão fez a defesa, Boguinha na bola, já pediu lá na área, Gabriel, Diogo, cruzamento, quem sobe, afasta de lá o zagueiro, ela está viva ainda, bateu em cima. Aí se chocou dois jogadores, o árbitro parou, a equipe do Arcanjos chegou mais uma vez. Autorizou o árbitro, bateu, o goleiro Fernando fez a defesa, Márcio domina a bola, olha o cruzamento, quem encontra, subiu o goleirão, afastou, chegou com perigo, o Alex está livre ali, a chance da Arcanjos, bateu para fora, lateral, cobrou, procurando ali o Cadico mais uma vez, sempre ele, passou bem, olha o passe, está com a chance, a equipe do Santa Cruz bateu para o gol, cobrou, essa bola foi alta demais, e agora a equipe do Santa vem, olha o passe, a chance, o Cadico tem chance, tem espaço para bater, bateu para o gol, o goleirão Fernando fez a defesa. Gabriel na linha de fundo, a equipe do Arcanjos mais uma vez no ataque, deixou com o Alex, cruzamento na área, afasta de lá o perigo, Thiago, está lá o marcha agora para fazer a cobrança, lançou, quem sobe, goleirão, afastou, chegou, chegou mais uma vez, a equipe do Arcanjos, o goleiro fez mais uma defesa, procurou uma opção de passe, já tinha passado ali, agora sim, lançou, procurando o Cadico, olha a chance, o goleiro defendeu, soltou, quase, mais uma vez, chegou bem a equipe do Santa Cruz, está viva a bola ainda, agora tem um contra-ataque, a equipe do Arcanjos, lançou aqui o Dieguinho pela esquerda, levantou a cabeça, já encontrou no meio aqui, procurando o Diogo, Thiago, afastou, o goleirão ficou com a bola, autorizou o árbitro, Boguinha, colocou, opa, o gol, o goleirão fez a defesa. Alex, brigou, levou, levou para a esquerda o Alex, encarou, chegou por trás, e o árbitro marca falta em cima do Alex. Falta em cima do Alex Silva e falta com o perigo contra a equipe do Santa Cruz. Partiu o Boguinha, bateu por baixo, o goleirão fez a defesa, soltou. A bola saiu, chegou bem a equipe do Arcanjos, cobrança perigosa. Lançou, procurando ali o Cadico, chegou por trás o Lila, o árbitro marcou falta em cima do Cadico. Já cobrou rápido aqui o Murilo, encontrou o Buiú, está com chance, a equipe do Santa encarou a marcação do Alex, olha o Santa, bateu para o gol! Gol! É do Santa Cruz! Sabe quem fez? O Buiú, com a número 20! Encarou a marcação do Alex, levou para a direita, levou para o Mertinho, e deu para o fundo do gol! A equipe do Santa Cruz abre o placar aqui na Arena do Pocinho, 1 para o Santa Cruz, 0 para a equipe do Arcanjos. Alex Silva, Alex, levou, passou para o Léo, encontrou o Gabriel, na direita o jogo ficou bom, veio na marcação, chegou, não bateu, ficou com a camisa número 8 da equipe da Santa Cruz, levou para a linha de fundo, levou, deixou com o Mertinho, deixou passar, olha a chance, bateu por baixo, afasta de lá o zagueirão Lila, essa bola está viva ainda, virou um bate para lá, um bate para cá, agora, e o árbitro marca falta! Falta, e ficou com o Dieguinho, a equipe do Arcanjos avança, falta! Falta em cima do Dieguinho, na bola, deixou para o Goguinha, bateu direto, quase goleirão! Fez a defesa da linha de fundo, o Alex cruzou, essa bola saiu escanteio para a equipe do Arcanjos. Uma deixadinha ali para o Guilho, aí o Gabriel saiu jogando, o árbitro marca falta em cima do Gabriel, e o primeiro cartão amarelo do jogo. Falta ali para a equipe do Arcanjos, quem vai na bola é o Alex, bateu para o gol, o goleirão pegou, largou! Defendeu o goleirão da equipe do Santa Cruz, no momento em que o árbitro apita o fim do primeiro tempo, um para a equipe do Santa Cruz, zero para a equipe do Arcanjos. Autoriza o árbitro, começa aí o segundo tempo para Santa Cruz, patrocinado por Camarques vs. Arcanjos, patrocinado por Top Vidros. Aí o Alex já saiu jogando com o Boguinha, fez o cruzamento no goleirão, já fez a defesa. Olha a equipe do Arcanjos, falta a Boguinha na bola, olha a batida, o goleirão espalmou, ela ficou aqui com a equipe do Santa Cruz, e agora a equipe do Arcanjos vem para o ataque, Boguinha fez o passe para o Gabriel, deixou aqui para o Marcinho, bateu para o gol, apenas tiros de meta, somei, o Guilda levou para a linha de fundo, e h grainos! P.ceuом em cima e soltou ali, foi embora! Falta... Falta! Pelo amor de Deus, muscle! Falta em cima! Pelo amor de Deus, é direito isso aí! Uma falta aguda por Guida, levou para a linha de fundo, vai ter cartão ali, para o Thiago. Cartão amalelo para o Thiago. O Jacaré que é alto, Alex Silva, Boguinha, Mandou direto na trave Agora correu, partiu Uma marcação atrás dele Ele já tem, Gilmar Ele já tem, Gilmar Ele já tem, Gilmar Falta em cima do Guida Uma falta dura O árbitro autorizou Alex Silva na cobrança Partiu, bateu, goleiro Subiu, espalma Estava chegando bem Vivo ali o Lila O goleirão Danilo Espalmou e fez a grande defesa A equipe da Arcanjos vem Cruzamento, o Bognha, quem sobe, subiu E sobra ali Para o Guida, subiu de cabeça O Elias É apenas tiro de meta Passou ali o Marcinho Administrou, ficou com o Cadico Lançou na área, o Buiu está livre Bateu de primeira Para o gol Mas não valeu Está impedido Subiu a bandeira No cruzamento O Buiu estava livre E o árbitro disse Não valeu Fez o cruzamento O Buiu bateu de primeira Seria um golaço Mas o assistente disse Que estava impedido Mais uma vez Agora o Lila brigou Vai passar Fica ali com o Buiu Chegou por baixo E o árbitro disse Segue o jogo Cadico Levantou a cabeça E procura a opção Ali era o Murilo O árbitro não deu falta Segue a bola com o Arcanjos Messias Tem ali pela lateral Agora o Guida está pela direita Tem o Alex passando O Guida pegou Segurou Fez o passo Aqui para o Bognha Está livre Olha a equipe do Arcanjos Bateu para o gol Bateu para fora E ele Levantou a cabeça Colocou essa bola na área Se passar o Bognha Chega livre Olha o Jacaré O Anderson Deixou para o Murilo Murilo fez o lançamento Para o Cadico Está chegando A equipe do Santa Cruz Encarou a marcação do Lila Bateu no meio do caminho Afasta de lá O zagueirão Elias Aí o Anderson Fez a cobertura O Buiu arriscou de longe O goleirão fez a defesa Bola para o Anderson Bateu para o gol Passou perto O Anderson arriscou Falta para a equipe Da Santa Cruz Na bola Aqui o Alex Oliveira Cruzamento na área Ela foi direto Subiu de cabeça Para o gol É do Santa Cruz Alô Número 4 Subiu de cabeça Subiu sozinho Para o fundo do gol É 2 para a equipe No Santa Cruz 0 para a equipe O Arcanjo A alegria da cidade Vai lançar essa bola na área Chegou o Anderson por baixo Deixou para o Messias Alex pediu bola Messias levou para a esquerda Bateu para o gol Que lance Defesa do goleirão Defesa do goleirão Defesa do goleirão Danilo salvando No fim do jogo A equipe do Santa Cruz Já diminuiu o prejuízo Nesta primeira rodada Na equipe do Arcanjos Boguinha Dominou Bateu para o gol Bateu para fora Girou bem ali de esquerda É apenas tiro de meta Lila E o árbitro Apita Fim de jogo Aqui na Arena do Pocinho Vitória da equipe Santa Cruz Por 2 a 0 Em cima da equipe do Arcanjos Top Vidros Vamos agora Na linha Do campo Para conversar com os atletas Aqui com Jovem Gabrielzinho Da equipe do Arcanjos Jogo difícil Contra a equipe de Santa Cruz Queria que você falasse Da dificuldade do jogo E o que faltou para o Arcanjos Para conseguir aí Uma vitória Um resultado Diferente com Santa Cruz Ah, nós já esperávamos Esse jogo muito trocado Um jogo de contato Nós temos Faltou mais cabeça Perder um pouco de cabeça No meio do jogo Faltou colocar a bola Mais no chão Os erros bobos Que nós tomamos Nas águas Não podia acontecer Mas vamos aí Focar para o próximo jogo Agora A equipe do Arcanjos Está com uma cara nova Tem jogadores novos Falta um pouco De entrosamento ou não? É, falta um pouco Entrosamento Entre os jogadores novos Aí Mas se Deus quiser Nós já se entrosa rápido Também Valeu, Gabriel O atleta da equipe Do Santa Cruz Que veio lá de Cesário Lange Para defender a equipe Do Santa Cruz Boio deu ponto Até inicial Fez o primeiro gol Para a vitória importante Da equipe do Santa Diante de uma equipe Qualificada também Do Arcanjos Fala um pouquinho Do jogo aí, Boio Com certeza Grande vitória Não ganhamos de qualquer um Timasso do outro lado Até então Nós temos um jogo Ali no gramadinho Agora que eu autojogo Com eles E agradecer A família Santa Cruz Pelo convite E satisfeito Uma grande estreia Que nós consiga manter Essa vontade Pegada Raça De humildade Que o caminho É para ir longe Aquela bola ali Se bateu de primeira Cruzamento Na sua opção Você acha que foi Empedimento Ou não foi nessa vaga Depois do replay Mas faz o seu comentário Aí no jogo Sinceramente Para mim não estava Para mim foi Dois lances cruciais Eu acho que Até o resultado Poderia se agravar mais Que foi um lance E essa bola Que eu peguei de primeira Que para mim Ficou fantástica De um gol E a bola do pênalti Para mim Foi muito pênalti Foi nem pouco Mas na hora Você tem que reclamar Você tem que argumentar O juiz não deu Infelizmente Mas é Segui No final do jogo Fui lá Pedi desculpa Para o Gilmar Pela falação Mas na hora Você está quente Você tem que pedir Não tem como Você ficar quieto Mas é Só agradecer mesmo Tem outra batalha ali Parabéns o Gil Pelo gol Vamos ver esse lance Que ele falou No pênalti Vamos ver se foi pênalti Mais uma vez Agora o Will Brigou Vai passar Fica ali Com o Will Chegou por baixo E o árbitro disse Segue o jogo E o rodez-o Vamos ver se foi pênalti Vamos ver se foi pênalti Segue o jogo